Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê me embrazar Saliente essa safada, já fez o clima em quebrar Prepara, vou te colocar sem parar Então nada sabe me citar Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Prepara, vou te colocar sem parar Então nada sabe me citar Prepara, vou te colocar sem parar Então nada sabe me citar Tudo em quatro paredes Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Tudo em quatro paredes Tudo em quatro paredes Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Já que tu ficou solteira hoje, vai provar do mel Ficou solteira hoje, vai provar do mel Saliente, essa safada já fez o crime esquentar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me evitar Tudo em quatro paredes com essa morena do mal Ficou solteira hoje, vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embraçar Saliente, essa safada já fez o crime esquentar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me evitar Prepara, vou te colocar Sem parar, nada sabe me evitar Tudo em quatro paredes Tudo em quatro paredes Com essa morena do mal Tudo em quatro paredes Tudo em quatro paredes Com essa morena do mal